Oi gente, 11 horas e 49 minutos com a trilha mais famosa da Hora do Almoço. O Balanço Geral, balança leste de Minas, balança nordeste de Minas Gerais. Está no ar o programa jornalístico que é líder de audiência no Vale do Rio Doce, no Vale do Mucuri, Vale do Aço, Vale do Jiquitonha e toda a região da Zona da Mata. O Balanço Geral está no ar. Aumenta as trilhas, Gabigol. Que Nicomete Felício. Onde está Nicomete Felício? Daqui a pouco eu falo para você onde está o campeão de audiência. Ele está na casa dele assistindo o Balanço Geral para ver se eu estou apresentando certinho. Mas daqui a pouco eu falo para você o que aconteceu com o nosso campeão de audiência, Nicomete Felício. Bom dia para você. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês apresentando mais uma vez, tendo essa oportunidade com as bênçãos do nosso Senhor Jesus, com o aval do nosso diretor Albuquerque Júnior, Felipe Ribeiro, Camila Oriol, toda a turma do Balanço Geral. Você que está aí em Governador Valadares, em alguma cidade da região leste, você está na sua casa, no seu trabalho, você está assistindo o Balanço Geral de algum lugar aqui da região leste, da região nordeste. Desde já agradeço a sua audiência. Estamos começando a semana, começando a semana segunda-feira. Que essa semana corra tudo tranquilo para você e para mim também, para toda a nossa família. E que dê tudo certo nas nossas vidas. A partir de agora, Balanço Geral, segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. O Balanço Geral está no ar. Deixa eu agradecer aqui. Obrigado, David Stefano, você que está aí no comando dessa nave. Felipe Ribeiro, obrigado por você estar aqui tocando essa nave. Sem você, meu caro, olha, é difícil, viu? É difícil. Camila Oriol, muito obrigado. Gustavo Paim, Ramon Mariana, David Stefano, já falei. Leonardo Porto, o Valber, o Gabigol, o Vitor Love, esposo da dona Gleice, que está aí junto com a gente dobrando. Vai malar, hein, miguinho? Dobrando esse mês, hein? Vai malar, olha a pizza, hein? Não esquece, não. Não esquece a pizza, não, viu? No fim do mês. Lamoni aqui comigo no estúdio. Está faltando o senhor Adelaide comigo no estúdio aqui, né? Mas ele vai vir, né? Ele vai vir. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. O Balanço Geral já está no ar. Essas são imagens ao vivo da nossa câmera. Imagens ao vivo da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste, aqui no bairro Vila Rica, em Governador Valadares, mostrando para você o principal cartão postal da cidade, o Pico da Ibituruna, o imponente Pico da Ibituruna, também mostrando um trecho do perímetro urbano da BR-116, aqui na cidade. Você vê ali, quando começa, quando começa a funilar, é a ponte do São Raimundo. A ponte do São Raimundo, os veículos que seguem viagem para alguma cidade aqui da região. A primeira cidade, nesse sentido, é a Alpercata. E também aquelas pessoas que vão resolver algum compromisso em algum bairro da região da Ibituruna. São mais de 25 bairros, segundo a Prefeitura. Temperatura de momento, olha só, temperatura de momento, 32 graus, pode chegar. Já está em 32 graus? Está um pouco quente, será que vai aumentar? Umidade relativa do ar varia entre 41% e 99%. 41% e 99%. O balanço geral, vem para mim, o balanço geral já está no ar.